Música Cê é pegada de maquilho, João Gomes tá nóis Seu pedaço de pecado e foco colado vem dançar comigo Quero sem teu namorado ficar de seu lado e falar no ouvido Que você é mais bonito, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo de peixe, faz esse vaqueiro feliz verdade Vem matar logo de peixe, enquanto te beijo acabou a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, um pouco, quero sentir seu corpo do meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, um pouco, quero sentir seu corpo do meu B.J. Gilvão Fernandes Vem matar logo de peixe, faz esse vaqueiro feliz verdade Deu um pedaço do pecado, de corpo colado, rendeu só comigo Quero sentir o namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito, o pedaço da vida de felicidade Vem matar logo de peixe, faz esse vaqueiro feliz verdade Vem matar logo de peixe, enquanto te beijo acabou a saudade Tô querendo te amar Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, um pouco, quero sentir seu corpo do meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, um pouco, quero sentir seu corpo do meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, um pouco, quero sentir seu corpo do meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo Legenda por Sônia Ruberti